Na sacada do apartamento Rodeado com meu sofrimento Abraçado com a tristeza e a solidão Procurando pra vida um negócio Um cigarro eu fumo Tentando achar um motivo, uma explicação Por que será que esse amor Que eu acreditei chegou ao fim Por que será que ela hoje Já não gosta mais de mim Se eu soubesse o porquê Talvez pudesse esquecer o que me faz chorar Não vivia assim remoendo Chorando e sofrendo por quem não quer me amar Se eu soubesse o motivo Por não estar comigo E ter ido embora Pois a ela dediquei minha vida Mas essa bandida jogou tudo fora Por que será que esse amor Que eu acreditei chegou ao fim Por que será que ela hoje Já não gosta mais de mim Se eu soubesse o porquê Talvez pudesse esquecer o que me faz chorar Não vivia assim remoendo Não vivia assim remoendo Chorando e sofrendo por quem não quer me amar Se eu soubesse o porquê 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 Por não estar comigo Por não estar comigo E ter ido embora Pois a ela dediquei minha vida Mas essa bandida jogou tudo fora Pois a ela dediquei minha vida Mas essa bandida jogou tudo fora